Fala família, mas o Sepúlveda responde, a pergunta é do Daniel Nascimento, muito bom, hein? Grande Chico, boa noite, eu e minha namorada sempre assistimos seus vídeos pra tirar dúvida e hoje gostaria que você tirasse uma dúvida nossa. Nós dois, eu e a minha namorada, diz aqui o Daniel, estamos querendo comprar uma moto para passear e viajar nos finais de semana. Porém, estamos de olho na Mirage 250, Mirage 250. Na verdade, ela está teimando o que quer a Mirage. Risos, foi amor à primeira vista. Às vezes sinto ciúmes, brincadeira. Nossa ideia é viajar tranquilamente aos 120 km por hora com tranquilidade. Vamos falar sobre isso. O que me diz? Me indica outra moto? Nós dois ganhamos um salário padrão e vamos manter a moto juntos, muito legal. Eu dou ideia, ele está dando aqui duas sugestões, XT600 ou CB500 da antiga e até mesmo a Shadow. Nos ajude, forte abraço pra vocês, sucesso. Daniel Nascimento, que massa. Adorei. Você não botou o nome da tua namorada. Namorada do Daniel. Um beijo, Daniel e namorada do Daniel. Um beijo, obrigado pela audiência. Adorei. Seguinte, vocês gostam de moto custom. Pelo que eu estou vendo, tua namorada é apaixonada, Daniel, por uma moto custom. Isso é muito legal. Mas assista esse vídeo aqui, ó. Coloquei esse vídeo aqui pra vocês pensarem. Assista esse vídeo, tá? Dá uma pausa nesse vídeo aqui e assiste esse do card. Depois você volta pra esse vídeo aqui pra você entender que moto custom, ele é uma compra irracional. Tanto que sua namorada amou. Moto custom é paixão. É amor. Você bebe dessa água, é lascou-se. Você vai ficar apaixonado por moto custom o resto da vida. É muito massa, é muito bom. Mas assista esse vídeo porque você vai entender que é uma compra irracional. Então, quando você dá aí três sugestões da XT600, da CB500 da antiga e da Shadow 600, você tá falando aí de valores bem aqui distantes, tá? E aí você não me falou quanto você tem pra investir. Eu vou chutar que você tem 10 mil reais, tá? Porque uma Mirage 250 em bom estado, você acha até 12 mil reais. Então, uma XT600 em bom estado, você acha em 14 mil reais. Bom estado não, é excelente estado. 14 mil reais. Entre 10 e 14 mil reais. Uma Shadow 600, aí começa a ficar mais salgado. Você acha aí entre 10 e até 16 mil reais. Mas aí é absurdo, é um valor muito caro. Mas você acha aí uma boa, na faixa dos 14 mil reais, você acha aí uma Shadow 600. Uma CB500 da antiga, já você encontra aí com 10 mil reais, você acha aí uma moto excelente. Inclusive, eu tava olhando na LX, uma CB500. Galera, eu não aguento ver moto velha. Moto antiga, que me tremo todo. Eu sou apaixonado pela CB500, aqueles DualShock, né? Os amortecedores duplos. A moto é um espetáculo, é linda, linda. E quem tem uma moto dessa, bem conservada, poxa, mantenha, tá? Porque é uma moto espetacular, uma relíquia. Eu digo assim, vamos lá, Daniel. Ah, pra você viajar 120 km por hora, cara, esquece, esquece isso. Não vale a pena, cara. Pra que você vai viajar de garupa 120 km por hora? Pra quê? Me diga. Você não vai curtir a viagem, você vai ficar tenso, você vai correr risco. Passou de 120, chegou a 120, passou de 120 já não é uma velocidade segura. 120 é uma velocidade pico, pra você ultrapassar um carro, né? Então, por isso que é interessante a gente ter uma moto que vá até 120, pra que você possa ultrapassar um carro, um caminhão, seguro. Beleza. Mas pra você ficar na velocidade constante de 120 km por hora, é se colocar em risco. Então, tira isso da tua mente, tá? Uma Mirage 250, ela não alcança uma velocidade de cruzeiro de 120 km por hora, a não ser que você goste de uma cadeira vibratória, né? De ficar lá sentado numa cadeira vibratória, porque vai tremer tudo. A Mirage, qualquer outra moto custom, ou até a XT600, vibra pra caramba nessa velocidade, tá? Já a CB500 alcança 120 km por hora, de boa, tranquilo. E uma Shadow também vai vibrar bastante a 120 km por hora. Então, não compre moto já pensando nisso, tá? A Mirage 250, você vai encontrar aí num bom valor aí, entre 9 e 12 mil reais. Tem muita Mirage boa. Mirage é uma moto. Inclusive, se você quiser, Daniel, se você e sua namorada quiserem participar das rifas aqui do canal, a gente tá rifando uma Mirage 250, ano 2006. Cuidado a pão de ló. Vou colocar a foto aí pra você ver. É do canal Bora Rodar, do meu querido Chandler. E eu convenci o Chandler a fazer uma rifa. A cota tá custando 20 reais. Essa moto, ela tá completa. Tem seca-sovaco, plataforma. A moto tá completa. Pra você pegar, viajar e fazer a sua alegria, tá? Essa moto, a Mirage 250, é uma moto que ela alcança aí uma velocidade de cruzeiro de 100, 110 km por hora. E já tá bom, beleza? Dá pra viajar de garupa? Dá. É uma moto ok, beleza, pra você viajar com garupa. Mas não é uma moto ideal pra você viajar com garupa, tá? Mas eu não vou botar água na tua fogueira, não. É uma boa escolha. E de todas as que você falou, a mais em conta, tá? Outra coisa, assista o canal Old Bones, tá? Do Matheus. Assista aqui, ó, o canal dele. Eu sempre coloco os dois dedos aqui, porque eu não sei pra que lado é que vai. Assista, porque ele tem uma Mirage 250 e ele dá muitas dicas. Também, claro, assista o canal do meu irmão Chandler Weiss, canal Bora Rodar. Tá aqui, ele tem a Mirage, que é a Betsy, por enquanto, né? Que ele tem a Betsy, porque quando rifar, ele vai pra uma Harley Davidson. Esse é o propósito da rifa, ele fazer essa rifa e juntar mais grana pra comprar a Harley dele. Então, assista também o canal do Chandler, que você vai ver ele contando várias histórias, inclusive, da viagem que ele fez de 4 mil quilômetros com a Mirage dele. E aí, você vai entender melhor a Mirage, tá? De todas essas, sinceramente, de coração, eu indico a XT600, tá? A CB500, ela é uma moto muito gostosa, muito legal, mas pra viagem longa, eu não acho, com garupa, eu não acho ela legal, porque você não vai poder carregar tanto peso. Claro, você pode botar uma mala, você pode botar um baú atrás, beleza, dá pra fazer, mas ela não tem um custo de suspensão muito longo, então vai ficar um pouco incômodo, tá? Vocês dois, e a moto lá não foi feita muito pra isso, pra duas pessoas numa viagem muito longa, ou em viagens. A Shadow, sim, a Shadow é massa, e aí eu vou colocar junto com a XT600, tá? Só que você vai ter um custo maior pra comprar, você vai ter que olhar bem essa moto, inclusive todas essas, antes de comprar, leve pro seu mecânico de confiança, nada de comprar moto sem levar pro mecânico pra fazer a avaliação completa, tá? É muito importante que você, comprando essas motos todas que a gente tá vendo aqui, tem entre 10 e 20 anos de uso, né? A gente tá falando de moto que já foi descontinuada, Então, é muito bom levar pra um, é muito bom e importante levar pra um mecânico antes de fazer qualquer uma dessas compras, tá? Pra que ele possa fazer a avaliação e dizer, bom, a moto tá legal, a moto tá beleza, dá pra você comprar sem problemas. Claro que você vai ter que ter gasto, tá? Porque quando você compra a moto usada, sempre vai ter alguma coisa pra fazer. Então, quando você comprar uma moto, também pega uma reserva do teu dinheiro pra você imaginar em trocar pneus, fazer troca de revisão geral, troca de pastilha, fluidos, óleo, filtros, tem que ter essa grana, tá? Porque sempre tem que fazer uma revisão quando você compra uma moto usada, tá? Então, vamos lá. Primeira sugestão que eu dou de compra. Já descartei a Mirage, tá? Porque a Mirage, se você quer fazer uma viagem com a sua namorada, a Mirage, ela não vai aguentar tanto assim, não. Eu posso estar enganado, tá? E aí, assista o vídeo do Chandler, assista o vídeo do Matheus Laudbon, do canal, e tire suas conclusões. Mas eu acho que a Mirage não vai aguentar muito a viagem sua e de sua namorada. Porque o motor, ele vai chegar aos 100, mas vai chegar com muito esforço. Já a XT600, ela é uma moto aventureira. É uma moto que você vai poder botar barraca, bagageiro, tua namorada, malas laterais, dá pra fazer tudo, viajar e viajar 100, 110 km por hora, com picos de 120, pra você poder fazer ultrapassagens seguras. Eu sou um apaixonado pelas XT600. Teria uma fácil. Teria mesmo. Inclusive, se eu tiver a oportunidade de comprar uma, compro. Compro mesmo, porque eu sou doido por essa moto. Essa moto hoje, a manutenção dela tá muito mais em conta. Ela vibra pra caramba. Monocilíndrica, moto maravilhosa. Já foi moto sonho de consumo de muitos aí nos anos 90, início dos anos 2000. Já foi moto que viajou o mundo aí com muita gente. Então, recomendo. E dá pra você comprar aí entre 10 e 14 mil reais. Uma moto muito boa, 2004. Veja aí o modelo desse aí, que foi o último modelo lançado, 2004. 2004, se não me engano. Mas você vai achar 2002, você vai achar 2000, 2004. Enfim, você vai achar uma moto boa aí. Tem muita moto boa e completa, com acessório, afastador de alforje. Muita coisa legal. E Shadow 600, cara. Essa moto também vai lhe dar muito conforto em viagem, tá? Agora é cara. Manutenção cara. Lembre-se de assistir o vídeo de motos custom, tá? Aí a manutenção vai ficar muito mais cara do que uma XT600, mas também fica como segunda opção pra você e pra sua namorada, tá? E aí você também vai conseguir alcançar uma velocidade cruzeiro de 100, 110 km por hora, com picos de 120. Que boa, vai poder... E hoje você compra aí uma entre 10 e 16 mil reais, tá? E aí, lembrando, você vai ter que ter sempre aquela reserva pra poder fazer as revisões da moto. Que revisão de moto custom é mais cara? Se você coloca na balança uma XT600 e uma Shadow 600, a Shadow tem a manutenção mais cara. O consumo mais alto, tá? A XT600 menos... O consumo melhor do que a Shadow 600, com a manutenção bem mais em conta. Então, vai de moto trail, vai de 600. E se tua namorada puxar a torelha e disser assim, mas eu quero um alto custom. Vai de Shadow 600, tá? Junta mais grana, vocês dois. Junta um pouquinho mais de grana, tá? E vai de Shadow 600. E aí você pode me perguntar, poxa Chicão, quanto é que fica mais ou menos uma revisão numa Shadow 600 ou numa XT600? Fica em torno de 300 reais. Uma revisão geral, completa. A Shadow 600 talvez até um pouco mais. Mas você vai achar uma revisão entre 150 e 300 reais, tá? Das duas motos. 600 cilindradas já começa a ficar mais salgado, tá? Eu descarto, como eu falei anteriormente, descarto a CB500 pela falta de conforto, tá? Curso de suspensão muito pequeno, você não vai ter muito conforto. E a Mirage 250, não pela qualidade da moto. A moto é excelente. Mas é porque você vai viajar com um garupa. Então, ela não vai ter a força necessária pra vocês poderem ter ultrapassagens, né? Ter o conforto necessário. Mas se você não quiser gastar muita grana, quer ir na Mirage 250? Pode ir. Não tenha medo, tá? Agora, lembrando, devagar e sempre. Tá bom? Galera, deixa aqui os seus comentários. Vamos ajudar o Daniel e a namorada dele? Vamos deixar aqui os comentários. O que vocês acham? Ele deu essas quatro opções. Mirage 250. Não vamos fugir muito dessas opções, não? Vamos tentar falar dessas quatro? E aí, Daniel, leia os comentários, porque a comunidade é muito forte e altamente qualificada. A galera vai dar opinião e tenho certeza que você vai começar a ficar balançado aí. Ouça a minha opinião, mas também leia os comentários da comunidade, tá? Dos inscritos. Então, vamos lá. Primeira opção, Mirage 250. Segunda opção, CB500, da antiga. XT600, lembrando, a antiga 600 do picolé de chuchu e a Shadow 600 da Honda, beleza? Duas motos custom, uma naked e uma trail, certo? Vamos ajudar cada um deixando sua opinião. Deixa aí o que vocês acham. Qual é o melhor? Qual é o melhor perfil do casal? Eles gostam de viajar, querem viajar, hein? E eles estão com a grana também apertada para poder fazer manutenção dessas motos, tá? Então, eu dei minha opinião, deixo a opinião de vocês. Vou fazer meu jabazão agora. Linde 125, falta muito pouco para a gente acabar e rifar logo essa zorra dessa moto. R$20,00 a cota, muito pouquinho. A moto vai ser enviada para a capital do estado do vencedor ou da vencedora. Todos os impostos pagos. CB400, 1981, moto relíquia. R$40,00 a cota. A moto também vai ser enviada para a cidade, para a capital do estado do vencedor ou da vencedora. Apache RTR200, moto lançamento, 0km. R$40,00 a cota. Betsy, a que eu falei, a Mirage 250, do meu querido Chandler Vice, do canal Bora Rodar. Completa, a moto está completa. Nada a fazer, pegar, rodar. Cota R$20,00. Kit Motovlog, capacete, luva, jaqueta. Câmera SJCAM, S7000, microfone. Tudo, tudo prontinho para você se transformar no Motovlogger. Pode ser para... O capacete pode... Vai no tamanho do vencedor ou da vencedora. A jaqueta também vai no modelo feminino ou masculino, no tamanho do vencedor ou da vencedora. Tá bom? R$10,00. Então, todas as rifas, galera, são muito acessíveis. Entre R$40,00, R$20,00 e R$10,00. Tá bom? Acessem lá o meu site, chicocepoveda.com.br. Pagamento feito por boleto bancário, cartão de crédito, débito eletrônico, via PagSeguro. É tudo automatizado, tá? O sorteio. Leiam as regras do sorteio. Muita gente mandando mensagem. Meu celular está lá, meu WhatsApp está lá. Qualquer dúvida pode mandar, eu respondo. Mas, galera, antes de mandar pergunta, leia. Leiam as regras. Não adianta olhar. Poxa, o que é isso de meta? Como é que funciona? Lá, dentro das regras, tem tudo bonitinho lá. Tudo descrito. Como é que funciona. Por que das metas. Beleza? Antes de fazer, mandar a pergunta, dá uma lida. Depois, se a pergunta persistir, se a dúvida persistir, manda a pergunta que eu respondo pelo WhatsApp, tá bom? Ou pelo falecom.com.br. Beijão. Vídeos todos os dias a partir das 7 horas. Amanhã tem mais vídeo. Um beijo. E até amanhã. Valeu. E até amanhã.